Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vida de Assessor, onde a gente fala, obviamente, sobre a vida do assessor, mas que a gente também está começando a falar sobre a vida do consultor também, sobre a vida do planejador financeiro, porque meio que eles começam a se entrelaçar, né? Talvez só a CVM que ainda não entendeu que essas profissões estão se entrelaçando muito. Mas é o seguinte, eu estou aqui hoje, vocês já estão vendo que eu estou em um ambiente diferente, tem uma mesa, né? Primeira vez que nós estamos fazendo, então, um podcast de mesa. Se você estiver escutando esse podcast aqui no Spotify ou em outra plataforma de stream de áudio, você pode ir lá para o YouTube e você vai ver imagens pela primeira vez aqui no podcast do Vida de Assessor. Mas hoje eu estou com um convidado ilustre que, com certeza, você já sabe, porque você viu, né? Você já viu, para chegar até aqui, você sabe quem que é. Mas antes de eu apresentar ele, eu quero dizer para você que já é assessor, tem pelo menos seis meses de casa, já tem mais de 10 milhões de base, que nós estamos com uma mentoria wealth aberta. Por que wealth? Porque quer dizer riqueza. Onde a gente coloca ali pessoas, ou seja, os mentorados, assessores que já têm esse tamanho de base, esse tempo de casa, e nós conversamos para poder entender como que a gente pode crescer, todo mundo no mesmo propósito, quase como um mastermind. Bom, se você tiver interesse, você pode se aplicar para participar dessa mentoria. Como? No link que está aqui embaixo, você se aplica e aí você participa dessa mentoria e com vários outros mentores também ali, que por enquanto ainda não vou revelar. Se você se aplicar, a gente conversa lá. Mas voltando aqui, de novo, muito prazer. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rick Silva. Eu tenho aí alguns anos já como assessor, mas eu quis trazer aqui uma pessoa e, cara, eu acho que vai falar muito melhor do que eu sobre uma coisa que muitas pessoas me perguntam na internet, muitas pessoas me perguntam lá no Instagram. Como que se faz sentido, na verdade, fazer uma transição de agente autônomo para poder trabalhar num banco como o CLT? Será que faz sentido? É isso que a gente vai saber aqui nesse podcast. Por isso que eu trouxe aqui o Gustavo Landmut. É isso? Landmut. Landmut. Então eu trouxe aqui o Gustavo. Cara, o cara já passou pelo Santander. Ele já saiu do Santander, foi para o movimento de agente autônomo. E talvez você vai querer entender. Pô, mas e aí? Por que ele fez isso? Por que ele saiu do Santander, foi para agente autônomo? A agente autônomo está voltando. Já esteve na Aqua, um escritório grande. Inclusive, tenho amigos lá, o Dudu. E agora está voltando. E hoje é responsável pelo head de expansão do Santander AAA. É isso, Gustavo? Fala um pouquinho aí para a galera poder entender. E aí a gente vai entendendo como é que está esse projeto. Legal, Rick. Primeiro, super obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre o Santander AAA. É um modelo de distribuição de investimentos novo. Novo para o mercado, novo para os clientes. E novo também para os profissionais. Que é uma proposta diferente do que existia até então. Eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas super obrigado. Eu fiz essa transição sim. Como é que foi, cara? Mesmo antes do Santander, eu sempre tive grandes bancos. Sempre modelo de distribuição. De investimentos, previdências, seguros. Sempre voltado para o público alta renda. E tomei a decisão de sair do Santander. Antes de ir para o escritório, para a Aquavero. Eu fui para um banco digital, para o BS2. Foi uma experiência legal. Eu precisava trabalhar num banco sem agências. Quando você foi para a Aquavero, já tinha feito a fusão? Já tinha feito a fusão. E aí depois desse banco digital, que foi uma experiência super legal também. Eu fui para a Aquavero. Assim como você, eu tenho diversos amigos que são agentes autônomos. Há bastante tempo e com uma proximidade enorme. Mas eu posso dizer, sem medo de errar. Eu aprendi muito sobre o modelo de agentes autônomos trabalhando no escritório. E aprendi também que não existe uma outra forma de conhecer a fundo se não trabalhar. Pode visitar um escritório por dia, falar com mil pessoas sobre o tema. Que você só vai saber como funciona lá dentro. E o Dudu, que é um amigo em comum que a gente tem entre outros lá da Aqua. Foi o meu maior professor nessa indústria de agente autônomo. Que eu me apaixonei. E vou dizer que foi difícil sair. Mas o Santander, que é um banco que eu tenho um carinho enorme também. Adorei trabalhar lá. Não saí por nenhum outro motivo, a não ser pelo momento que o banco estava. E pelo foco que ele dava no negócio de investimentos. Por isso que eu saí em 2019. Mas eu brinco que o mesmo motivo que me fez sair em 2019. Me fez voltar, só que na direção contrária. Hoje o banco entendeu a importância de olhar de forma diferente para o negócio de investimentos. Mas principalmente o banco se mostrou disposto a construir um modelo de assessoria. Que eu acredito muito. E se mostrou disposto a inovar também. E o Santander AAA traz muita inovação para o profissional especializado em investimentos. Por quê? Porque é um modelo diferente dos que existiam até então. Eu aprendi com o Gustavo Caetano que inovação não é só criar algo que não existe. Inovação também é melhorar, mudar, evoluir algo que já existe. E a gente entende com toda humildade que foi isso que a gente fez. A gente pode separar que até a chegada do AAA a gente tinha um modelo tradicional de assessoria de investimentos. Normalmente modelos encontrados nos grandes bancos e corretoras CLT. Que é o B2C. O famoso B2C. E o famoso modelo de agente autônomo. Que eu digo que se mostrou mais eficiente. Num passado recente. Sim. Por quê? Por algumas razões. Mas eu atribuo a uma principal. O fato desse modelo ter se tornado gigante. Vamos dizer assim. Em quantidade de profissionais. Que é a meritocracia. É o respeito que esse modelo tem pelo profissional. O profissional tem liberdade para trabalhar. Tem liberdade para construir a sua estratégia. Tem liberdade para buscar conhecimento aonde for para melhorar a sua performance. E no final ele sabe exatamente qual vai ser a recompensa financeira dele. Vai ser sempre uma parcela do valor que ele gerar. Nada mais meritocrático do que isso. Cara, falando de meritocracia. É uma coisa que você passou pela gente autônomo. E você entende ali esse negócio da remuneração. Que a gente vai falar mais para frente aqui. Deixar a gente prender a audiência. Daqui a pouco a gente fala. Vamos dar a John Kleber aqui e deixar mais para frente. Mas meritocracia. Essa é uma palavra muito usada no mercado financeiro. A gente sabe como é que funciona. Tem muita gente que é contra. Tem muita gente que é a favor. E tal. Não vamos entrar nesse mérito. Mas para entender. Até mesmo em questão. Vamos começar por algumas questões. Para a gente ir diferenciando. E que as pessoas irem entendendo também. Porque assim. O CLT e o agente autônomo. Eles estão andando agora. Pelo menos do que eu conheci. Que a gente falou já sobre o AAA. Estão começando a andar mais parecido. Só que um sendo CLT. O outro sendo autônomo. Que hoje já nem se usa mais esse nome. Mas é mais parecido com o modelo autônomo mesmo. O assessor de investimentos. O assessor de investimentos. O novo atual. E aí a gente tem os dois andando ali em paralelo. Mas mesmo andando em paralelo. A gente com certeza tem muita distinção para o profissional. Talvez para o cliente não. E a gente pode falar disso também. Mas para o profissional. E aí essa questão da meritocracia. Por exemplo. Vamos falar da liberdade. Para que pode dar essa meritocracia para ele também. Hoje o agente autônomo. Não em todos os escritórios. Não vamos ser hipócritas. Tem uma liberdade de horário. Uma liberdade de. Eu vou chegar às 10 horas. Vou chegar às 11 horas. Meio dia. Hoje eu não vou. Vai ser home office. Ele tem essa liberdade maior em questão de liberdade de tempo. Como é que é no Santander AAA? Ele tem essa liberdade? Não tem? É mais parecido com o CLTzão mesmo. O antigo que ainda existe, obviamente. Mas como é que é? Perfeito. Bom ponto. O Santander AAA. Ele foi criado mantendo e preservando as fortalezas que existem no modelo tradicional. E no modelo de agente autônomo. E é isso que eu acho que a gente vai poder abordar. Por isso que a gente, com toda humildade do mundo, a gente inovou nesse mercado. Vamos lá. Em termos de liberdade. É verdade. O agente autônomo, por não ter um contrato de trabalho e as regras atreladas à CLT, ele realmente tem total liberdade para trabalhar de madrugada, se for eficiente. No agente autônomo, no modelo CLT não é assim. E no nosso AAA, como é um modelo CLT, também não é assim. Por outro lado, ele tem muita liberdade durante o horário de trabalho, e aí sim, de estar ou entregar o atendimento que o cliente espera na forma que ele espera. A gente tinha um modelo de assessoria antes do AAA, que era um modelo centralizado. A gente tinha 80% dos assessores concentrados em São Paulo, e os 20% entre Curitiba, Rio de Janeiro e Recife. Esse modelo foi criado em 2017. Funcionava lá. Mas a gente entendeu que não funcionava mais. Por quê? Porque, de novo, principalmente após o crescimento do modelo de assessores de investimentos, a gente não pode, de forma nenhuma, achar que nós vamos decidir a forma de nos relacionarmos com os nossos clientes. A forma de nos relacionarmos com o nosso cliente, que pode ser por telefone, por vídeo, presencial num escritório nosso, presencial no escritório do cliente, na casa dele, por definição tem que ser definida por ele. Então, o AAA é um modelo CLT, mas não é um modelo CLT preso no escritório, nos nossos hubs de investimentos, que são os nossos escritórios. Que ficam aonde os assessores hoje? Hoje eles ficam nos hubs. Normalmente, anexam a uma agência do Select, que é onde estão concentrados os nossos clientes de alta renda. Bem parecido como era a sala de ações antigamente. Talvez algumas pessoas não conheçam, mas eu trabalhei na sala de ações em Santander, mas era mais ou menos assim. Ótima referência, porque é exatamente assim, é um ambiente preparado para o profissional de investimentos, que pode receber clientes também, mas é onde todos se concentram. Ele tem esse escritório, mas não está amarrado lá. Ele não bate ponto, por exemplo. É um CLT sem bater ponto. Não, ele não bate ponto. Por quê? Porque ele precisa ter essa liberdade de atender o cliente aonde e da forma que o cliente escolher. Uma vez que a gente tem um modelo remoto, nós estamos decidindo a forma de atender o cliente. Isso não funciona faz tempo. Então, a gente... Tanto era até aquele cartãozinho vermelho que tinha que ir lá, passar. Se não passasse, tinha que ficar ajustando a hora e tal. Não faz o menor sentido. É, porque o cara tem que ter liberdade para poder visitar o cliente. Era uma coisa que eu tinha dificuldade, viu, Gustavo? Quando eu era gerente da sala de ações, eu tinha que visitar as pessoas também. Pô, eu tinha que visitar quase ali, quase que entre o horário do almoço, mas nas marginais ali do horário do almoço. Tipo, ah, é das 11h até as 3h. Para não atrapalhar o teu controle de ponto. Para poder voltar. Que loucura total, né? Que loucura, cara. Eu não conseguia falar com o cliente mais tarde. Por isso que a gente afirma que a gente preservou muito as fortalezas de ambos. Por exemplo, nesse sentido, qual é a fortaleza de um banco, de um modelo CLT? A gente tem mais de 200 lojas selects. A gente vai ter, brevemente, 30 hubs de investimentos. Então, a nossa capilaridade em termos de escritório é gigante. A gente consegue atender fisicamente um cliente em qualquer lugar do Brasil. O que a gente eliminou do tradicional? Bater ponto e pouca flexibilidade para atender o cliente onde ele quer ser atendido. Isso a gente trouxe do agente autônomo. Não funciona assim? Eu vou me referir como agente autônomo só para diferenciar. Sim, para diferenciar. Para diferenciar. A gente não é assessor, assessor. É, porque senão fica assessor, assessor. Mas o agente autônomo, ele trouxe essa novidade para o cliente. Eu te atendo aonde você quiser. Aonde fizer sentido para você. E a gente também trouxe para o modelo AAA essa característica encontrada até então só no modelo de agente autônomo. Sim. Então, se o cara quiser, sei lá, vou exagerar aqui, mas aí você me pondera aí. Cara, vou falar, vou trabalhar home office essa semana inteira aqui porque eu tenho clientes para visitar mais perto da minha casa aqui e tal. Como é que ele justificaria isso para o líder ali? Tudo é combinado. O que eu acredito, que eu acho que, de certa forma, traz uma resposta para qualquer situação que a gente pode construir aqui. Eu acredito muito na eficiência. O nosso modelo AAA, ele trouxe um empoderamento do assessor muito grande. Por quê? Porque, olha só que interessante. É muito comum nos modelos tradicionais CLT, quando o profissional tem liberdade para fazer uma visita e faz, ele pegar o reembolso daquela visita, daquele estacionamento. Não é assim que costuma funcionar? Já no modelo de agente autônomo, não. Não existe nada disso. Muito bem. Que tipo de característica que a gente trouxe para o nosso modelo? A do agente autônomo, mais uma vez. Eu não reembolso uma visita. Eu não reembolso um almoço. Nada disso. Por quê? Porque isso é ineficiente. É, que antes era reembolsado. Antes era reembolsado. Táxi, tudo. Mas isso é ineficiente. Por quê? Porque numa estrutura de 1.200 pessoas, como a nossa vai chegar em abril, eu não tenho dúvida que se eu reembolsasse, muitas visitas, muitos almoços, não seriam objetivos, não seriam objetivos, principalmente para atender o cliente na necessidade dele. E eu não teria como controlar isso. Logo, eu tomei a decisão de não fazer isso. Por quê? Porque quem tem que decidir se vale a pena o investimento numa visita, num almoço, é o assessor. Uma vez que ele tem uma remuneração, não vou dizer igual, mas assim, muito parecida com o modelo de agente autônomo. Ele tem algumas alavanques de remuneração, a gente vai falar sobre isso, mas uma é exatamente igual o modelo praticado no agente autônomo. Então, essa liberdade de tempo foi vista no detalhe até no ponto de, pô, você almoça, mas você paga. Você para no estacionamento, você paga. Assim como no modelo de agente autônomo, no nosso modelo, o assessor AAA, ele vai saber exatamente o retorno que ele vai ter sobre cada negócio que ele fizer. Legal. E ele vai tomar a decisão. Se for uma negociação assertiva e se for dar um retorno legal para ele, ele toma a decisão de investir no transporte ou em pagar o almoço para um cliente, por exemplo. Entendi. Isso garante que ele vai ser criterioso. Se é uma visita onde a negociação já está avançada para um fechamento, muito provavelmente ele vai tomar a decisão de fazer. Se for uma primeira conversa onde ele não conhece direito as necessidades do cliente, o que o cliente precisa e o tipo de negócio que tem a oportunidade de fazer, muito provavelmente ele vai propor uma videoconferência para essa primeira conversa para avaliar a oportunidade. Exatamente como funciona no modelo de agente autônomo. É isso. Isso é legal você falar porque hoje até você esteve do lado também do agente autônomo lá na Aqua Vero e tal. E uma coisa, ontem eu estava dando um treinamento para um escritório. Fui lá na Paulista e aí fiquei lá uma hora e meia dando um treinamento. O que eu percebo nos assessores e seja CLT, vamos falar do profissional agora. O que eu percebo neles é que eles ainda não sabem mensurar exatamente isso. Pô, será que vale a pena eu fazer essa visita ou será que não? Será que vale a pena eu trazer esse cliente? Eu nasci do cold call, então eu vim do cold call lá de 2011, eu, Thiago Negro, Henrique, a gente nasceu lá em 2011 fazendo muito cold call. Você já fez alguma vez cold call ou não? Não. Não fez? É dolorido, não preciso fazer também. Não faço. E aí a gente fez muito isso e aí hoje a gente tem uma, como que eu posso dizer, um sentimento de que a gente precisa ser ágil, mas a gente precisa também ser eficaz. A gente não pode, a gente tem que ser cirúrgico, principalmente nesse ponto que você falou. Precisa ser eficiente. Precisa ser eficiente e eficaz. Se a gente não tiver eficácia de entender que olhar para qualquer pessoa que eu estou tentando trazer, mas deixar a nossa ansiedade passar à frente e acabar marcando reunião com qualquer pessoa, não desmerecendo aqui, mas não é o público, por exemplo, o porteiro do meu prédio, provavelmente ele não seja o público, muito provavelmente. E aí eu vou lá e falo, cara, não, mas é uma reunião, eu preciso fazer. No começo da nossa carreira, a gente tinha muito isso. A gente falava, cara, tem que fazer reunião, 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 reunião. E principalmente no modelo do autônomo, ele, no começo, ele tem essa ânsia muito grande. O que eu acredito que talvez no da assessoria já do Santander, não tenha. Eu acho que já não deve ter essa ânsia, por quê? Você falou, você estava falando aqui agora há pouco no off aqui, que vocês colocam uma carteira, explica um pouco mais disso para a galera poder entender. Muito bem, cara, perfeito. Eu entendo a sua ansiedade, inclusive, em comentar sobre o cold call, porque mesmo no cold call, eu nunca fiz, mas sou um estudioso do tema. Mesmo no cold call, se você não tiver critério e planejamento, você vai ser muito ineficiente. Exato. E pouco eficaz, como você bem colocou. E eu gostei muito também do exemplo que você deu ontem de fazer um treinamento. Por quê? Porque realmente poucas pessoas aprenderam a trabalhar nesse mercado de forma eficiente. Na média. Por quê? Porque muitos aprenderam na raça. E outros que ainda estão aprendendo, tem pouco treinamento. Então, parabéns pela iniciativa. No AAA, a gente valoriza muito o treinamento. Para você ter uma ideia, a gente tem um modelo de on-board, a integração inicial, que dura três meses. Três meses é um tempo bacana. Seis dias full, online, conectado para conhecer o banco, ferramenta, mas ao vivo ou gravado? Sempre ao vivo, seis dias full. E os demais, até complementar as 12 semanas, revezando a prática com a capacitação. E uma grande novidade que a gente trouxe também para o modelo tradicional do autônomo foi É muito importante que o assessor tenha propriedade técnica. Conhecimento do que ele oferece, do que ele sugere, conhecimento de mercado, enfim. É muito importante que ele tenha e se mantenha atualizado. Mas, na nossa opinião, o que faz a diferença é a capacidade e o conhecimento técnico barra atitudinal. É o quanto ele se prepara, é o quanto ele demonstra interesse pelo cliente, é o quanto ele se dedica a investigar de forma genuína as necessidades do cliente. E aí existem várias técnicas para isso, por isso que eu digo técnico barra atitudinal. Você sabe melhor do que eu disso. E aquele assessor que se preocupa em se capacitar e se desenvolver nesse atitudinal barra técnico é o assessor de sucesso, é o assessor que faz a diferença. É o assessor que, a cada final de atendimento, seja remoto ou presencial, ele faz a seguinte pergunta, que eu particularmente adoro. Eu imagino qual seja, mas manda ver. O que está faltando? Exato. Que é a pergunta do protagonista. O que faltou para eu ser mais assertivo? Por melhor que tenha sido o negócio que ele acabou de fechar. Assim que ele sai da visita, ele se faz a seguinte pergunta. O que faltou eu fazer que se eu tivesse feito, eu teria tido um sucesso maior do que eu tive nessa visita, nesse negócio que eu fechei? Esse assessor que é incansável em descobrir o que está faltando, para a gente, na nossa opinião, é o assessor de sucesso e que vai ser cada vez mais, e que vai crescer cada vez mais. Por isso que esse tema de treinamento, capacitação, provocação, a gente adora no Triple A também, que é o que vai fazer a diferença, na nossa opinião, empoderando sempre o profissional. Por isso que no Triple A, quando as pessoas me perguntam, mas o que tem que ter, qual que é a experiência, qual que é a certificação, está falando, olha só, essas perguntas são as perguntas menos importantes para você me fazer. Provavelmente você não vai me fazer a pergunta que eu acho importante como primeira, por isso que já vou te responder direto o que precisa ter para iniciar uma conversa no Triple A. Precisa ser protagonista. E como demonstra isso? Como demonstra um protagonismo numa conversa? Porque você vai estar numa entrevista. Perfeito. Como que você acha que, se eu estivesse hoje me candidatando e a gente estivesse conversando, normalmente acho que não seria com você a entrevista inicial, mas eu teria que mostrar esse protagonismo, você mostrou isso como sendo um pilar importante. O que você acha que é importante? Como que você sente isso, esse protagonismo na pessoa, na conversa? Eu diria que na conversa, em si é muito difícil de perceber. Por isso que em toda conversa que eu faço, a primeira pergunta, depois do acolhimento positivo, enfim, a primeira pergunta e talvez a única pré-designada para isso é, Rick, me conta a sua história. Legal. E aí, ao ouvir a tua história, e aí é óbvio que eu digo que é a única pergunta pré-preparada para isso. Por quê? Porque durante a sua história, aí sim eu vou fazer diversas perguntas para investigar o teu protagonista, o teu protagonismo. Porque é o seguinte, Rick, uma outra crença. Se você é protagonista, você teve atitudes de protagonistas durante a tua história. Por isso que eu sempre investigo muito a história da pessoa ali que está avaliando empreender com a gente no Tripoli. Porque se ele foi protagonista, ele vai continuar assim. Não existe essa, ah, eu fui, mas não sou mais, ou eu não sou e você. Não, eu não acredito nisso. Ser protagonista é um tema de atitude. E atitude, numa boa, ou você tem ou você não tem, por um certo negócio. E no nosso negócio de investimentos, no nosso mercado financeiro, ou você tem uma atitude protagonista ou você não tem. Então, eu investigo muito bem a história e, de forma indireta, eu acabo descobrindo, fazendo muitas perguntas para desdobrar ali as informações que eu estou recebendo, para chegar nessa conclusão. Mas é simples, né? Quem é o protagonista? Quem construiu a sua história? Quem não delegou a construção da sua carreira? Quem, sim, contou com muito apoio para crescer, para progredir, mas nunca terceirizou, nunca colocou como responsabilidade da instituição que ele estava, ou do gestor, ou de qualquer outra pessoa, o seu sucesso. Ele construiu de forma consciente, ele fez algo diferente, ele se provocou, ele errou. E eu gosto de saber dos erros. O profissional que erra é o profissional que mais aprende. Se nunca errou, provavelmente nunca tentou fazer nada. Nunca tentou fazer nada diferente. Então, e aqui eu estou dando vários spoilers, né? Até para as pessoas já que forem interagir comigo. Chegar mais preparado. Chegar com uma conversa pronta. Mas eu não tenho preocupação nenhuma, porque isso é uma coisa que é natural. Mas se é história também, a pessoa não vai conseguir mentir. Não vai conseguir inventar uma história. Não vai conseguir sustentar isso. Até porque eu vou desdobrar no detalhe mínimo que me interessa. Então, por isso que é um spoiler e eu não estou dando presente para ninguém, porque cada conversa é uma conversa diferente. É meio que o Shark Tank, né? Esses dias eu estava escutando o podcast aqui do PrimoCast, que o Thiago falou com o pessoal do Shark Tank e tal, o SEM Exato, o pessoal todo lá. E aí ele falou assim, cara, você percebe que o Shark Tank vai evoluindo e os pitches de venda vão ficando mais bem elaborados com as temporadas passando, né? Do que as temporadas passadas também. Por quê? Todo mundo já vai mais preparado. Mas não quer dizer que porque ele vai mais preparado, todos são aceitos. Perfeito. Porque não é todo mundo que tem uma história, é o que você estava falando. Perfeito. Muita gente me busca no... Quando, agindo uma conversa comigo, previamente me busca no Instagram, no LinkedIn, Gustavo, pô, eu vou falar com você tal dia, etc. Pô, que legal, bacana. Me dá uma dica aí pra eu me preparar, né? Eu dou sempre a mesma dica. Eu falo, ó, venha com muito entusiasmo e seja você. Venha preparado pra contar a tua história, que é isso que eu vou querer saber. Exato. Você não... A entrevista, na minha opinião, ela não tem... Você não tem que ir preparado pra ser aprovado. Você tem que ir preparado realmente pra ser você. E se der fit, você vai ser aprovado. Exato. Porque se você mentir, você vai ser aprovado. Pode até ser aprovado. Mas na hora que chegar lá e começar a perceber que não era nada daquilo que você contou, vai dar pouco tempo e a pessoa vai falar, cara, não faz sentido você estar aqui. É a carreira dele, né? É a carreira dele que tá em jogo. E por isso que quanto mais honesto ele for, mais chance ele tem de ser bem sucedido numa... Assim, Henrique, uma outra característica nossa, eu não gosto nem de chamar esse momento como entrevista. Eu não gosto de chamar... Quando a gente fecha um negócio com alguém, eu não gosto de chamar de contratação. Porque a gente não tá contratando ninguém nem fazendo entrevista. Na verdade, de novo, conceito do agente autônomo. Você percebeu que eu sou apaixonado por esse momento. Sim. Na verdade, a gente vai fazer uma negociação e vamos avaliar, construir juntos o negócio. É isso que eu vejo esse momento. É uma negociação. Eu provoco muito as pessoas pra me fazer perguntas também. Quando as pessoas me fazem poucas perguntas, eu falo, que pergunta você quer me fazer? Que dúvidas você tem sobre o AAA? Você conhece o Santander? Você conhece alguém do Santander? Você conhece o propósito do banco, a cultura do banco? Você já ouviu sobre o banco antes de agora? Porque, assim, na minha opinião, esse momento não é um momento pra ir preparado pra responder perguntas. Eu vejo esse momento como um momento preparado pra fazer perguntas. Porque é uma avaliação, sim. Se eu quero empreender e trabalhar junto com aquele profissional, claro que eu faço essa avaliação. Mas ele também tem que fazer essa avaliação. Não só sobre o Gustavo, mas sobre a empresa, sobre a estrutura toda. E se ele não faz perguntas, como é que ele vai avaliar? Eu acho que até você falando de perguntas, eu notei algumas aqui, que eu tenho certeza que pelo menos a minha audiência lhe faria. Que é hoje, olhando pro paralelo, eu acho que nossa conversa vai ficar muito em cima desse paralelo mesmo. Porque a galera hoje conhece nem tanto ainda assim o agente autônomo, o trabalho de escritório que tá plugado a corretoras. Quem dirá, então, conhecer o AAA? Então, já tem dúvidas aqui. Imagina aqui. Então, hoje, os escritórios têm um modelo de equipes. Então, o assessor é muito mais uma veia comercial. Quase daria pra chamar assessor comercial. E ter ali outras pessoas que seriam head de renda fixa, de renda variável, mesa e tudo mais. Como é que é essa estrutura? Eu entro lá, imagina que eu entrasse hoje, estou contratado. Como é que é essa estrutura? Tenho um líder, tenho pessoas de renda fixa, renda variável que me apoiam, que fazem asset allocation. Ou eu mesmo faço esse asset allocation. Como é que funciona? Perfeito. Bom ponto. E, mais uma vez, nesse tipo de modelo, eu acho que você foi muito feliz em classificar o assessor como um assessor comercial. E que é o que ele é mesmo. Ele é um assessor comercial barra relacionamento. Qual que é a missão dele? Fazer negócios, mas antes construir um bom relacionamento pra poder fazer bons negócios. Exato. Ele é um especialista em investimentos, mas ele não é o especialista em último nível, vamos dizer assim. Por isso que essas estruturas todas, que já são comuns em escritórios, óbvio que a gente tem também. Então, por exemplo, como é que é a nossa estrutura? Todo assessor AAA tem um team leader, que é o seu gestor direto. Atende base ou não atende carteira só pra saber? Mais uma característica, uma fortaleza que a gente trouxe do agente autônomo. O team leader também tem carteira. O primeiro nível de gestão, essa eu aprendi com o Dudu. O primeiro nível de gestão tem que ter carteira. Ele precisa liderar pelo exemplo. Ele precisa saber fazer. Ele precisa ser uma referência. Eu digo que ele precisa ser o melhor assessor da equipe. Não no sentido de captação de resultado, óbvio. Porque isso, tem algumas variáveis que podem acelerar ou não. Mas ele tem que ser o melhor assessor da equipe no como fazer. Ele precisa ser a referência. Porque a inspiração, a propriedade ali pra liderar, ele precisa ter. E se ele não tiver em carteira, como é que ele vai fazer isso? Então, no tipo aí, o team leader, que é o primeiro nível de gestão, tem carteira. Ele tem um assessor. Uma carteira reduzida em quantidade de clientes, clientes mais relevantes. A ideia é que ele cuide da carteira e se dedique pro time. Na formação, na orientação, no apoio, na inspiração, na provocação. E que ele faça um pouco também o papel do investor. Que também tá cada vez mais comum a gente encontrar no escritório. Que é aquele um pouco mais especializado que ajuda o assessor a entregar ali uma melhor recomendação pro seu cliente e uma melhor rentabilização pro teu negócio. Ele é um pouco mais responsável pelo Asta Location? Ou não? Não. Não, é mais responsável por formar o assessor pra entregar as nossas recomendações. Entrando nesse ponto, a gente tem uma área de advisor que esse sim é responsável pelas carteiras recomendadas, pelo Alocation, pela melhor recomendação e que concentra o relacionamento com todas as nossas áreas parceiras como o asset, a própria corretora no papel do research, a tesouraria e tal. Esse não atende o cliente base deles. Esse não atende. Ele atende os assessores, os... Eles trabalham pros assessores. E sempre entregar a melhor alocação sugerida, respeitando o perfil do cliente e o cenário comum. Então, através dessa combinação de comitês, revisões mensais, etc. Interação com essas demais áreas. Ele sempre traz ali a melhor sugestão. Quando os morning calls e tal, ele traz sempre a melhor sugestão pra esse time. E o time líder, ele tem o papel de ajudar o assessor a estar cada vez mais preparado pra entregar essa recomendação pros seus clientes. Esse é o primeiro nível. Então, o time líder, ele tem ali a gestão de dez assessores, em média. Tá. Um bom número. Um bom número. Dez, acho que é o máximo, né? Não sei se vocês pretendem... Até porque ele tem carteira, né? Não, não. A gente, de propósito, definimos dez, porque mais do que isso, ele teria um problema de tempo, né? Pra cuidar da sua própria carteira e se dedicar pro time. E a cada cinco equipes, né? Cinco time líderes, a gente tem um líder regional. O líder regional é um executivo. Ele não tem carteira. E ele tem duas grandes missões, né? É fazer a gestão do time, direcionamento, enfim. Estratégia, o dia a dia. E tem uma missão muito importante, que eu gosto de traduzir aqui de uma forma simples, que é dar pista pro time trabalhar. Por estar dentro do banco, o relacionamento com os demais segmentos e áreas do banco é um tema muito relevante. A gente trabalha a quatro mãos com o gerente de alta renda do Santander, que é o gerente do Select. Então, o líder regional, ele tem toda uma missão de estar próximo da liderança desse segmento de alta renda do banco pra coordenar a atuação, pra coordenar a estratégia. Porque no nosso caso, o assessor AAA, ele é responsável pelos negócios de investimentos do cliente e os demais negócios, de banking e demais produtos, é o gerente de relacionamento. Então, os dois trabalham de forma muito harmonizada. Por isso que ele tá dentro da agência. Pra sempre entregar uma experiência de banking completo pros nossos clientes. Mas é uma condição muito importante. Trabalhar de forma harmonizada, que eu gosto de dizer, com os gerentes de relacionamento do Select. E pra garantir isso, que é dar pista pro assessor, o líder regional tem essa missão também. Então, a gente tem aqui o regional, o team leader, os 10 assessores, aí ali do lado um investor. Tem mais alguém de área técnica, assim, que atende o assessor, fora o investor? Temos a nossa mesa de renda variável, né? Que faz todos os negócios de bolsa. Sim. Fica na torre. Fica na torre. E é uma outra parceria que o assessor faz, assim como ele faz essa parceria pro banking e os demais negócios com o gerente de relacionamento. Ele também tem um trader, você conhece bem. É parceiro que atende o cliente dele em todos os negócios de renda variável. É o assessor que escolhe ou é por regional também, que já tem os... É por proximidade. Por proximidade. É por proximidade. Mas o nosso... Veja que no final do dia, o nosso cliente passa a ter três referências do negócio de alta renda, né? Um pra banking, que é o gerente de relacionamento do Select. O assessor, que é o relacionamento pra investimentos e todos os negócios. Especificamente aqueles que operam em bolsa, tem esse perfil, tem o trader também como referência. E os três precisam trabalhar de forma harmonizada. É, realmente bem parecido como você já apontou várias vezes aqui. Acho que tem duas perguntas aqui, mas vou começar pela mais fácil aqui. Qual que é a quantidade de clientes máxima que você acha que, ou que tá determinado lá pros assessores AAA atenderem hoje? Legal. Ótimo ponto porque eu tenho bastante orgulho dessa característica do nosso modelo. Essa é uma característica comum encontrada nos modelos tradicionais que, na minha opinião, torna os modelos um pouco ineficientes. Que é o quê? Um especialista de investimento no modelo tradicional normalmente tem ali 300, 400, até 500 clientes. Muito bem. Qual é a consequência disso? Ele vira muito mais um assessor de relacionamento parcial, que é impossível estar próximo de 500 clientes. Até mesmo de 400, que sai de 300. E isso, na minha opinião, é muito ineficiente por quê? Isso é gerente. O assessor de investimento no modelo tradicional. Ah, no modelo tradicional, tá. Que era o nosso, inclusive, antes do Tripoy. 500, 300, 400 clientes, você acaba se relacionando com uma parte da sua carteira e trabalhando muito mais por demanda do que de forma ativa, porque é muita gente. E, pra mim, tem uma outra consequência que fere o conceito do papel do especialista, do assessor, que é prospectar. Com 300, 400 clientes, é óbvio que você para de prospectar, porque não tem o menor tempo pra isso. Impossível. Isso, pra mim, é... Você fere a definição básica de um assessor comercial, que é prospectar sempre, fazer novos relacionamentos sempre. Essa é a forma de crescer. Essa é a forma de prosperar, não é isso? E no modelo tradicional... Então, assim, isso a gente nasceu já eliminando essa característica do modelo tradicional. O nosso assessor Tripoy, ele começa com 100 clientes, com o objetivo de prospectar sempre. Porque com 100 clientes você consegue prospectar e crescer. Respondendo a sua pergunta, mas não de forma direta, porque eu acho que não tem uma resposta. Na nossa opinião, é muito difícil dizer qual que é o número ideal de clientes pra uma carteira. Por quê? Porque isso depende muito do perfil dos clientes dessa carteira. Se são clientes que te demandam muito, talvez 100 seja um número bom. Se são clientes que te demandam pouco, sim, vai ser pouco. Por isso que a gente acredita que algo entre 150 e 200 é um bom número, mas sempre com essa premissa de olhar o perfil desses clientes. Por isso que no Tripoy, todo assessor começa com 100, continua prospectando. Essa é uma outra característica do Tripoy, importado da gente autônomo, que é quem decide o cliente que vai entrar na carteira do assessor depois dos 100 primeiros é o assessor, não o banco. Ele tem que decidir se ele quer ter aquele cliente lá. Por isso que ele vai prospectar e colocar na carteira dele quem ele quiser. E a cada seis meses a gente vai ter uma janela de revisão pra dar liberdade pro assessor entregar alguns clientes. Porque os clientes mudam, o perfil muda, aí passaria pro outro assessor ou pra uma célula de clientes não carterizados que a gente tem. Que é quase um digital ou não? Não, é uma célula que a gente... Essa sim é centralizada, que são pra clientes não carterizados e receptiva, que podemos chamar de digital. Entendi. Mas on demand assim? On demand, perfeito. O nome inclusive é on demand. On demand, perfeito. Deixa o assessor nos dizer a cada seis meses se tem algum cliente que não faz sentido mais estar na carteira dele. E eu gosto de provocar nesse sentido que isso não tem uma relação apenas com o volume de investimentos. Por exemplo, se o assessor conquistou um cliente, pode ter lá seus dois milhões que é um valor muito relevante pra um cliente. Só que esse cliente só gosta de uma letra e só interage com o assessor uma vez por ano no momento da renovação dessa letra. E não quer ouvir nenhuma outra proposta de diversificação, de alternativas, ele não precisa de um assessor. Ele precisa de uma mesa pra cotar a taxa da letra no momento da renovação. Então esse não precisa estar na carteira dele. Logo, ele entrega esse cliente pra mesa on demand, pra nossa célula on demand, e a gente tem a alternativa de dar um lead pra ele. Por exemplo, esse é um tema muito importante do nosso modelo. A gente entrega 100 clientes super vinculados, super investidores, super potenciais como pontapé inicial pro assessor. Mas a gente espera também que os próximos clientes venham de fora do Santander. É pra prospectar no mercado, assim como um assessor. Não é pra ficar conversando com o gerente... Não é pra pescar dentro do aquário, não. É pra prospectar no mercado. Eu acredito que sim, também, mas o maior não é. Também não. Por quê? Porque esses clientes que precisam ser caracterizados, a gente vai dar pra um novo assessor. Legal. O assessor atual, ele precisa prospectar no mercado. Por isso que eu digo, é ele quem vai decidir. Então quando chega um assessor novo, né, até você tava me falando aqui, é um número de 1.300, onde vocês querem chegar. 1.200 assessores e 100 traders. E 100 traders. Hoje vocês estão com quantos assessores? 300. 300. Então faltam aí mais ou menos 900, certo? Pra todo o Brasil. Todo o Brasil. Então a gente tá pensando aqui que esses assessores novos, esses 900 que vão chegar, é pra pegar o do aquário. Pegar do aquário partindo de 100. Tá. Só que a partir daí, pra buscar no mercado. Qual é a vantagem? Em relação a um agente autônomo que normalmente começa do zero. Ele não vai pescar no aquário, ou seja, ele não vai poder trazer pra carteira dele um cliente que já seja ativo no banco. Por outro lado, nós temos todo um ecossistema dentro do Santander. Segmento empresas, universidades, entre tantos outros, parcerias com correspondente bancário, etc. Dentro desse ecossistema todo, com certeza tem alguns clientes que ainda não são clientes pessoa física do banco. É um lead pra ele. Esse vale. Esse vale. Então, ele vai sim ter a missão de prospectar não clientes pessoa física pro Santander, mas podendo trabalhar dentro do ecossistema com aqueles clientes que ainda não são pessoa física. Perfeito. É um diferencial, no nosso ponto de vista, pra aquele assessor que precisa prospectar no mercado aberto. Faz total sentido. É, bem parecido. Realmente, bem parecido. E, Gustavo, como é que estão as métricas de crescimento? Hoje tem, primeira coisa, antes de eu perguntar das métricas de crescimento da área, acho que faltou só uma aqui que seria meta de captação ou meta de receita. Hoje a gente sabe mais ou menos como é que funciona a gente autônomo, que normalmente é muito mais na meta de captação. E aí tem júnior captando um milhão, pleno dois milhões, senior quatro milhões e por aí vai. Como que estão as metas lá dentro? Quais são as metas desses assessores hoje? Legal, esse é um ponto bom, Rick, também, porque a gente aposentou no Tripoy o conceito de meta. E eu vou explicar o porquê. Porque meta... Loucura, hein? Quero saber agora, fiquei curioso. Mas você vai entender. A gente é super responsável. Vamos lá. Precisamos crescer, né? No final o objetivo é todo mundo crescer. Mas a gente aposentou o conceito de meta, o conceito tradicional de meta. Por quê? Porque nos grandes bancos, nos modelos tradicionais, olha só o que significa uma meta. Meta nos modelos tradicionais era algo que um grupo de pessoas fazia para um outro grupo de pessoas executar. Concordo. Cara, sob essa ótica, a gente fica... Eu, pelo menos, sempre que eu falo isso, eu falo bastante isso, eu fico refletindo assim, caramba, como é que a gente conviveu tanto tempo com isso? Eu faço uma meta para você executar. Caramba, eu vou errar. Talvez se eu fizer para você, talvez eu não erre muito. Mas imagina eu fazendo uma meta para mil pessoas diferentes, com clientes diferentes, com perfis diferentes, com rotinas diferentes. Eu vou errar muito. Por isso que a gente aposentou esse conceito. No AAA, a última etapa do processo ali de avaliar a parceria de seguir juntos, que é comigo, a gente constrói um plano de negócio. Aprendizado do agente autônomo. Eu fazia isso na Aqua. Eu tenho isso, eu tenho lá no site Vida de Assessor, tem uma parte lá que é uma planilha, que é justamente para ele colocar lá quantos leads, para ele entender. Exato, eu fazia muito isso na Aqua, que era a construção do plano de negócios. E isso eu trouxe para cá. A última etapa a gente vai construir juntos um plano de negócio. Eu trago as premissas, premissas de rua, premissas de velocidade de captação de clientes, de volume, mas não o volume, não há velocidade, não há quantidade de clientes. Isso quem faz é quem está, é o interlocutor, é o assessor ali que está avaliando se juntar ao AAA. Eu trago as nossas características conhecidas no Santander. Ele vai me dizer qual que é a ambição de captação média por mês, qual que é a ambição de clientes novos, ele vai me dizer o que ele vai ter que fazer, não eu. Mas isso no momento que vocês estão quase para fechar a contratação... É a última etapa... É a última etapa da contratação. É a última etapa da negociação. Porque eu ia perguntar e aí eu falei, pô, essa eu quero entender. É a última etapa. Eu imagino, o cara chega e fala assim, vai, você contratou, não foi na etapa da contratação, você já contratou, ele está trabalhando e vai trabalhar, sei lá, na Faria Lima, lá numa agência. Daí ele vira e fala para você, então, minha captação vai ser 500 mil, meu rua vai ser 0,2, aí você fala, pô, sacanagem. Lembra a questão da avaliação em conjunto, que é o bando do negócio? Eu vou falar, olha, eu preciso dessas tuas variáveis. Ele vai me dar, ó, eu acho factível, partindo uma carteira de 100 clientes, etc. Eu acho factível ter uma captação líquida média tanto por mês, tantos clientes novos, blá, 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 blá. Beleza, aí eu coloco tudo no simulador. Aí a gente chega lá no resultado, no resultado de receita, o nosso foco é receita, rentabilidade. Aí ele vai me dizer, putz, isso é legal para mim. Porra, gostei. Faz sentido. E aí eu vou avaliar também. É legal para o banco? É o que o banco espera de um profissional? É. Aí a gente segue. E tem que avaliar também se faz sentido o que ele está falando. Não adianta eu falar, cara, eu vou colocar aqui uma variável de 10 milhões de captação líquida por mês. Aí eu falo, não. E no code call ainda? Aí eu falo, pô, está maluco? Por isso que eu falo, eu falo, qual que é a sua ambição? Como assim? Quanto é que você acha factível captar por mês? Na média. Aí ele me fala. Ele me fala, eu nunca falo. Ele me fala. Por quê? Porque se ele falou, é o número dele. Se ele falou, é que ele acredita. Se ele falou, é que ele acha viável. Logo, se fizer sentido para o banco também, no conjunto geral, nasceu a nossa ambição. Naquele momento. Aí ele entra no AAA. Ele vai perseguir o quê? Aquela ambição. Sim. E eu brinco até com eles, na maioria das vezes, porque eu acabo tendo uma sensibilidade muito grande do que é possível ou não e tal. Porque eu sei os clientes que a gente vai entregar, eu sei o potencial, mercado, etc. Eu tenho um pouco mais de sensibilidade, até porque eu faço isso o dia inteiro. Plano de negócio. E aí, muitas vezes, a pessoa é super conservadora. Mas, mesmo sendo conservadora, se a conta fecha, a gente segue. E eu já digo logo na sequência, eu falo, olha, essa vai ser a nossa primeira ambição. Fechado? Não? Claro. Putz, está tudo fechado. Para mim, é uma ótima ambição. Mas eu falo, se prepara. Daqui a três meses, você vai renovar essa ambição. Assim que você conhecer todas as ferramentas que você vai ter na mão, você vai renovar a sua própria ambição. E não fazer mais. Então, eu brinco de uma forma séria, mas a gente aposentou a meta no AAA e substituímos a meta pela ambição. Por quê? Porque ambição é eficiente desde que construída a quatro mãos. É, fez um rebranding aí, basicamente. Exato. Mas, óbvio, também fazendo diferente modelo. É óbvio que é uma meta, mas... Construir juntos. Eu não gosto de chamar de meta. Eu gosto de chamar de ambição para traduzir, porque ambição se constrói juntos. É, não. E palavras, assim, realmente criam um sentimento ruim. É igual a gente falar assim, ah, vou contratar um coach. E aí, óbvio, o Obama teve coach, sabe? Então, é que a palavra fica ruim. A palavra meta não é legal. Já não é legal, concordo. Porque todo mundo remete a alguma coisa que alguém fez para você cumprir. E se ele errou... Meta, eu digo o seguinte, ó. A meta, normalmente, tem três consequências. Uma só é boa. Quando ela é adequada, ela é boa. Agora, se ela for muito baixa, pouco ambiciosa, você já entra desmoronando. Motivado, um terço do mês você resolver, os outros dois, três, você não vai ter o que fazer. Por quê? Porque normalmente meta tem teto. Não é assim? Então, se ela for subdimensionada, puta, você vai ficar desmotivado porque aí vai resolver rápido. Se ela for overdimensionada, você já vai entrar derrotado no meio, não vai fazer nada também. Então, cara, olha isso, cara. Olha isso. Ela tem três impactos, só um eficiente. Aposentamos. Ambição, não. Ambição a gente constrói juntos. E se fizer sentido para os dois, cara, a gente vai perseguir aquilo. Aí virou a nossa meta. Eu não gosto de falar meta porque o conceito a gente sempre vai remeter ao anterior. É, teve escritório que mudou para objetivo e aí cada um colocou um nome. Aqui a gente chama de ambição. De ambição. E eu gostei da construção a quatro mãos. É um modelo que eu acredito também. No meu escritório a gente fazia assim. Mas para não ficar em cima do muro também em termos de valor, que eu imagino que a turma esteja curiosa para saber. Normalmente uma ambição parte ali de dois milhões de captação líquida por mês. É o que a gente chama aqui de uma boa primeira ambição. Legal. A gente sabe também, aprendi na Aqua, que assessor que tem uma ambição menor do que dois e meio por mês e atingir uma carteira de 30 no primeiro ano, não funciona. Sim. Então a nossa ambição média está perto ali de dois, dois e meio. Captação média de dois, dois e meio, construído a quatro mãos, entendi. Mas tem algum outro tipo de ambição que é construída? Então fora captação, rua, alguma coisa assim ou não? Não, por quê? Porque a recompensa maior vem da divisão do rua. A gente vai falar sobre isso. Então não, eu não fico falando de mais nada. Por quê? Porque mais nada importa. O resto todo é o como nós vamos fazer. Consequência também. É o como. Por isso que a gente cria a ambição de chegar naquele resultado. Agora, tem um tema que a gente não falou também que eu queria reforçar aqui, porque isso é para a gente, mais uma vez, a premissa básica. Sem isso não existe o TIPOE. A gente fala muito sim de resultado, para o assessor e para o banco, para o banco e para o assessor. Mas sempre com a premissa de entregar a melhor recomendação para o cliente. Nessa simulação, por exemplo, trazendo um pouco mais de detalhes aqui, eu não faço nenhuma simulação para o produto. Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque a gente não vende produtos no TIPOE. No TIPOE a gente vende recomendação, assessoria. Toda receita que está por trás do simulador é sempre escolhendo um perfil de cliente, o perfil investidor lá, o stability dele. E aí, por exemplo, eu seleciono lá um perfil balanceado e aí a receita que vai estar no nosso simulador por trás é a receita gerada pelos produtos que compõem a recomendação ideal para o cliente balanceado. E a mesma coisa para o conservador e para o agressivo. Legal. Então, toda a nossa conversa, ela parte dessa premissa. No TIPOE a gente nunca vai fazer nada diferente de demonstrar um interesse genuíno ali pelo cliente, entender as necessidades de forma genuína mesmo e entregar sempre a melhor solução que esteja nas nossas mãos. Vocês chegam a acompanhar a rentabilidade dos clientes que estão na base, do assessor? Super. Enquadramento. Enquadramento sempre é a melhor recomendação. É óbvio que a recomendação é sempre um guide. Na conversa, você vai definir quanto vai ficar a liquidez e tal de acordo com o que o cliente precisa. O cliente pode ter resistência a uma renda variável. Enfim, mas a gente sempre parte dessa guia, desse guide e sempre acompanha o cliente, como é que está a alocação atual dele em relação à recomendação, que é o famoso desenquadramento. Não tem problema nenhum ele estar desenquadrado. Desde que ele tenha consciência e que tenha razões, que o cliente tenha razões para estar desenquadrado. Não tem problema nenhum. Mas a gente acompanha com certeza. Aliás, é um dos principais indicadores. Até uma coisa legal para comentar, uma coisa que eu percebo dos assessores, em geral mesmo, consultores também, enfim, poucos olham para um planejamento de longo prazo. Eu até constituí, criei uma planilha que está se transformando até num sistema e dando spoiler. Ainda não falei isso ao vivo, agora o pessoal já vai saber. Eu estou transformando essa planilha em um aplicativo. Porque a gente quer, a gente aqui como vida de assessor e tal, como treinamento especialista de investimento, a gente quer que as pessoas falem de objetivos. Olhando para a previdência privada social hoje, privada não, a previdência social, quando a gente olha para essa previdência, a gente sabe que 2050 está todo mundo ferrado, provavelmente. A gente tem mais uns de seis a nove presidentes aí para poder arrumar isso daí. Eu acho difícil isso arrumar. E aí eu começo a falar, eu como assessor, eu sempre falei, levantei essa bandeira, falava exatamente isso. Vai ser difícil arrumar. Sejamos nós, então, os protagonistas da história para arrumar. E eu percebo que poucos assessores falam sobre um planejamento para alcançar uma aposentadoria por ele mesmo, pelo cliente mesmo. Aí eu pergunto, lá vocês têm algum plano, algum tipo de direcionamento para os assessores onde eles criam esses objetivos, até complementando, melhorando a pergunta. Lá fora, os Finance Advisors, eles usam muito o GBI, que é o Gold Based Investments. Eu gosto muito desse modelo que você baseia os investimentos todos em objetivos. Pô, quer comprar uma casa? Beleza, a gente vai colocar ali numa caixinha. Tem algumas empresas no Brasil também que estão indo bem nessa linha. Exato. Então, coloca ali em caixinhas, mas fazer com que o investimento flua numa taxa real e não mais ficar comparando tanto no CDI. E eu pergunto sobre planejamento. Não tanto a taxa, o que vocês acompanham, mas planejamento. Tem algum tipo de planejamento que o assessor segue? Algum tipo de metodologia? Ou ele monta a carteira e busca a taxa de acordo com o que ele conversa ou sente do cliente? Como é que é? Perfeito, perfeito. Legal. Ótima pergunta. Sobre esse ponto, concordo com você. A gente tem um espaço enorme no Brasil para evoluir nesse sentido. Porque no final, o que o cliente compra é sempre o atingimento de um objetivo. Não compra ali um fundo X, um CDBI. Ele compra um sonho. Ou deveria. Quando ele não compra, muito provavelmente ele nem sabe o que ele fez. Infelizmente. Por isso a importância... E a chance dele sair é bem maior, né? Por isso a importância. Perfeito. Por isso a importância de um bom assessor, de uma boa assessoria. Lá, a gente olha o tema da alocação para sempre maximizar o retorno, mitigando o risco. Que é o objetivo de uma recomendação, de uma diversificação. Porém, sempre olhando os objetivos de curto, médio e longo. Previdência está no coração do nosso negócio. Até porque, além de ser provavelmente o instrumento mais eficiente para o dinheiro no futuro, ela acaba sendo o instrumento para outras necessidades também, independente de ser no longo prazo. E sim, cara, a gente olha necessidades objetivas de curto, médio e longo. E aí, através da recomendação, a gente sempre vai alocando os instrumentos que vão maximizar o atingimento do sonho. Mas eu, particularmente, cara, não existe assessoria sem perguntas prévias. O segredo, é óbvio, está justamente em quais serão essas perguntas. E essas perguntas, sim, precisam ser interessadas de forma genuína, como eu comentei, mas sempre bem planejadas para investigar o teu contexto geral, mas e o teu curto prazo? Ter mais informação sobre o teu curto prazo. Para entender o que você precisa de fato no curto. Você precisa de equidez, mais ou menos, em que tempo e tal. médio, que aí médio é o famoso, se preparar para ter um segundo imóvel, por uma viagem, por intercâmbio do filho, etc. E o longo prazo é como manter o padrão de vida. Se esse é o sonho. Agora, eu tive uma formação em Previdência, então sou apaixonado por Previdência. Aquela história, deixa o cliente falar qual que é o sonho dele no futuro. Porque Previdência é sonho, futuro é sonho. E, de novo, o sonho, por definição, ele se renova. Hoje eu posso sonhar em, por exemplo, virar fazendeiro no futuro? Amanhã comprar um Mustang. Amanhã comprar um Mustang. Hoje, por exemplo, compartilhando aqui o meu sonho mesmo, o meu sonho é não ter uma residência fixa no futuro. Eu quero ter experiências diferentes e morar em lugares diferentes. Seis meses em um lugar, três em outro lugar. Hoje é isso. Daqui a três anos eu não sei. Então, por isso que precisa ser muito personalizado. E aí que vem a grande diferencial do bom assessor. O assessor se interessa, ele faz as perguntas certas e oferece as soluções certas. Por quê? Porque ao fechar um negócio desse jeito, dentro desse contexto, o cliente não investiu numa Previdência. Ele não investiu num fundo ou na ação X ou Y. Ele investiu na fazenda. Não ter residência fixa e tal. Por isso que ele tende a ser mais disciplinado e valorizar muito mais aquela solução que o assessor entregou. Exato. E é dentro desse contexto que a gente trabalha no Tripway e se prepara e se provoca cada vez mais para ser mais assertivo nisso. Porque não é simples. Exato. Não é simples. É porque senão a gente vende característica. A gente sabe que vendas é a gente vender algo realmente que se atrela a um sentimento, a um sonho. A gente vende para o sistema límbico da pessoa. No nosso caso, a gente sempre vende o meio, não o fim. Exato. A gente vende o instrumento ali que vai ajudar a chegá-lo à ponte. Mas não é o que ele quer comprar. Exato. É só meio. O que a gente faz é meio. Por isso que a gente não se interessar pelo fim do cliente, de cada cliente, a gente não vai fazer algo impactante para ele. E é o que você falou, se ele não compra algo assim, cara, na primeira necessidade ele vai lá e desfaz. Ele vira o cliente tacheiro em sua maioria, vira isso. Aí ele vai lá, tem ali na XP, tem X, tem 10% ao mês, ao ano, na verdade. Ao mês é pirâmide. Mas ao ano. Aí tem no Santander, agora tem no Itaú. Ele fica pingando e ele não tem uma residência de investimentos dele. E acaba ficando todo bagunçado no final. É uma coisa que eu brigo muito. Antes eu falava muito com o cliente, por ser assessor. Até o Tiago Negro saiu do nosso escritório para montar o Primo Rico justamente por isso. Porque ele queria falar e quase que desbancarizar, dizendo assim como a XP fez lá atrás. Só que não desbancarizar, mas colocar na cabeça do investidor que ele pode investir em qualquer lugar. Desde que ele tenha a mentalidade de onde ele quer chegar e como funciona cada uma das coisas. Foi essa a mentalidade dele. A minha já foi diferente. Agora a gente tem que colocar na cabeça do profissional isso. De que o profissional tem que educar. Porque o Tiago na internet, ou o Perini, ou o Natália Arcuri, ou vários outros, eles conseguem falar com uma massa muito grande. Só que quem tem muita autoridade com o cliente ali na hora é o seu assessor, é o consultor, é o gerente. Ele tem muita autoridade. Quando ele fala e fala na mesma linguagem, naturalmente ele consegue trazer isso mais fácil. O assessor também vai ser o meio, né? O meio entre a instituição financeira e o cliente. Exato. E por isso que quanto melhor e mais cuidadoso, mais assertivo, mais valor ele vai gerar. Então o teu trabalho é muito legal. Parabéns. Por quê? Porque... Obrigado. Essa turma tem que ter uma atenção diferente. De novo, muitos nem sabem. Muitos nem foram preparados. Por isso que volta o tema do treinamento, volta o propósito de preparar o profissional. Porque quem vai entregar no final do dia é ele. Acho que a gente vai concordar nisso, mesmo sem ter falado antes. Quando o assessor conquista a confiança do cliente, no tema planejamento financeiro, sob qualquer ótica, 10 minutos de conversa, o próprio cliente fala, não precisa me explicar o detalhe não. Se você está me recomendando, pode fazer. Pode fazer. Não é assim que funciona na prática? Depois de conquistar a confiança. Concordo. O que a gente estava falando aqui antes são todos elementos, atitudes, uma atitude super protagonista para conquistar a confiança. Mas depois que conquista, o cliente... Então assim, o produto não se vende sozinho. Exato. O produto se vende através de um profissional, chamado assessor de investimentos. Que quanto melhor preparado ele for, mais diferença ele vai fazer na vida das pessoas. Até falando disso, você acha que em percentual, obviamente que isso é um chute, é um sentimento, mas entre o assessor comercial e o técnico, o que você acha que funciona melhor ali em percentual? Eu tenho meu percentual do que eu acho que quantos por cento do assessor ele precisa ser mais comercial e quantos por cento ele precisa ser técnico. Mas olhando hoje para o AAA, o que você acha aí de... Cara, de novo, é uma percepção. Sim, percepção, claro. Mas a relação é 1 para 10, cara. É por isso que a gente também tomou a decisão do time líder. A gente espera que o time líder seja esse um pouco mais técnico e tal, para fazer um pouco o papel do investor também. E essa relação 1 para 10, cara, eu acho que pelo menos tem funcionado bem. 1 para 10 seria os assessores, os 10 ali... Vez um pouco mais comercial e um mais técnico. Ah, legal, muito bom. Por que eu pergunto isso? Até porque eu falo bastante, então eu gosto de validar para ver como é que está o sentimento das outras pessoas. O meu eu acho que é entre 80 a 90, o cara tem que ser mais comercial. Esse que está na ponta da lança ali, o assessor, no caso aqui do AAA também. Eu acho que é entre 80 e 90. Então tem espaço aqui, eu tenho espaço para testar um pouco mais. Exato. Vamos olhar um pouco mais, tá bom. Eu acho que os outros 20%, vamos colocar 80 a 20, vai. Eu acho que os outros 20 é a parte técnica. Obviamente sem a parte técnica ele não consegue vender. Mas os 20 com clientes também? Com clientes como assim, não entendi. Eles também com carteira de clientes? Sim, com carteira de clientes. Ou só um apoio? Não, não, ele com carteira. Ele sendo o assessor comercial, que tem ali os seus 100 clientes, por exemplo. Então, na minha opinião, eu acho que ele consegue desempenhar melhor, de acordo com o que eu vi no meu escritório, que eu vejo nos outros escritórios também. Porque ele tem que ter um apoio mais técnico. E aí talvez o contrário, uma pessoa que seja muito mais técnica e menos comercial. Já coloquei gente com CFA na frente do cliente e ele não conseguia desenvolver, porque ele é muito técnico. Então, ele não fala uma linguagem que é a do cliente. E além disso, ele detestava, ele sentia que era um trabalho burro ele fazer venda. Porque tem um preconceito de vendas. Super, super de acordo. Ele tem muito esse preconceito. E eu falo, cara, não. Então, na verdade, quem vai ganhar mais dinheiro é quem for mais comercial, porque é igual a pizzaria Pizza Hut. Ela é a que mais consegue alcançar pessoas, mas ela não é a melhor pizza do mundo. Concordo também. Então, o assessor... Eu sou um fã de pizza. Exato, eu também. E aí o assessor, ele precisa ser bom, obviamente, para poder estar em uma cadeira como essa. Ele precisa ser bom. Então, eu acho que são esses 20% da parte técnica, como, por exemplo, conhecer sobre previdência social. Pô, se você não sabe o que está acontecendo ali do déficit, naturalmente, seu comercial vai ficar defasado. Você não vai conseguir fazer a venda perfeita. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu sempre acreditei nesse 80-20. Então, eu tenho espaço ainda para ser mais eficiente. Bom, vamos saber da tua opinião. Nós vamos testar. E se precisar de mim para testar, cara, conta comigo que eu estou aqui para ajudar todo mundo. Que ótimo, que ótimo. Conta comigo. Não, mas isso a gente falava um pouco, né, cara? E, de novo, mais um tema que a gente super concorda. Não é o conhecimento técnico isolado que faz a diferença. Eu acho que, por isso, o teu trabalho é super legal. Cara, a gente tem o mesmo pensamento no tipo aí. O conhecimento técnico isolado não faz a diferença. Por isso que eu posso pôr o CFA, o melhor do mundo, tecnicamente. Se ele não tiver habilidades atitudinais, criar empatia, demonstrar interesse pelo cliente, fazer as perguntas certas, etc. Tudo que a gente estava falando antes, cara, isso não vai sair nenhum negócio. Não é que vai sair pouco negócio. Não, sai zero. Por isso que a gente acredita. E não por acaso, nosso modelo de onboarding, ele traz uma carga até mais atitudinal do que técnica. Óbvio que o técnico é importante. Por isso que eu fiz esse disclaimer. O técnico, isoladamente, não faz a menor diferença. Agora, o técnico com um bom atitudinal, comercial, o famoso hoje, people skills. Sim. Esse sim é matador. Então, aquele assessor que se preocupa em se desenvolver de forma recorrente, o people skills, cara, esse voa. Óbvio, sempre com o técnico consistente. Sim, muito bom. Para a gente ir partindo para o fim aqui, depois eu acho que vai ter que convidar de novo, para a gente bater mais papo. Vai ser um prazer. Mas, em relação a métricas e planos de crescimento do Santander em relação a AAA, você falou aí a quantidade, que imaginei uns 900 e tudo mais. Mas como é que estão essas métricas aí? Comenta um pouco até onde você pode e até onde você não pode se quiser falar também, tá tranquilo. De novo, posso falar tudo, não tem problema. Os KPIs, comenta aí para a gente poder saber. A gente tem uma ambição. Também temos uma ambição. Temos uma ambição de chegar em abril do próximo ano com 1.200 assessores, AAA, 100 traders, AAA. 1.200 assessores no final de? Abril. Abril de 2023. Abril de 2023, certo. 1.200 assessores, 100 traders, AAA. Esperamos fechar esse ano com 600. Então, dobrado o que está agora. Dobrado o que está agora, nós estamos com 300. Com três meses de operação, agosto. Dois meses, né? Que a gente começou em agosto. Aqui em julho eu comecei já a preparar a primeira turma. Então, a gente tem dois meses de operação, com 300, e esperamos dobrar já até dezembro. KPIs, né? Do assessor especificamente. Receita. Receita. Sempre com a premissa de entregar o melhor com o cliente. E aqui é uma outra característica que eu faço questão de dizer. Que era ineficiente no tradicional. No tradicional, todo assessor recebe uma agenda assim que ele liga o computador. Não é assim que funciona? O assessor chega tradicional, liga o computador, vem uma agenda para ele cumprir. Olha, liga para esse cliente, para esse cliente, para aquele, para aquele, para aquele, ineficiente. Alguém fazendo agenda para outro cumprir. Quem tem que fazer a agenda do assessor? Ele mesmo. E no AAA é assim. Por isso que a gente diz que a gente empoderou. Se você me perguntasse assim, Gustavo, o que o AAA trouxe de diferente? É o modelo tradicional que empodera o assessor e reconhece ele de forma meritocrática. Se eu pudesse definir o que a gente entende ser a nossa maior fortaleza. Por quê? Porque normalmente no tradicional você nem empodera e nem reconhece de forma meritocrática. Foi isso que a gente trouxe. Então, eu sim, através de conhecer a transacionalidade do cliente. Eu sou um banco. Eu sei quando o cliente recebe dinheiro, manda dinheiro, manda para cá, faz isso, faz aquilo, quanto gasta no cartão de crédito. Eu conheço todo esse movimento por ser um banco, ter a transacionalidade do cliente. Então, através da nossa área de apoio, chamada inteligência comercial, eu sempre vou dar os melhores elementos para que ele construa a agenda dele. Mas quem tem que construir é ele. E eu vou dar os elementos. Eu vou dizer se o cliente dele está recebendo o recurso, se está com o recurso parado, se está mandando o recurso para algum outro concorrente, para alguma outra instituição. Se ele está pouco diversificado. Vamos trazer os dados, informação, que é a moeda mais cara hoje. Eu vou dar os elementos para ele fazer a agenda de forma mais efetiva. E se ele... Mas como é que você vai conferir se a agenda dele está sendo efetiva? Bom, se ele precisar de apoio. É óbvio que estamos todos lá para apoiá-lo, mas através do resultado que ele conquistar, eu vou saber se ele está sendo eficiente ou não. Então, assim, aquele que não estiver conquistando resultados, eu vou me aproximar para ajudá-lo a ser eficiente na construção da sua agenda. Mas eu nunca vou construir a agenda dele, porque isso é ineficiente. Então, a gente sim olha a quantidade de novos clientes, a gente olha a abordagem dos clientes atuais, todos esses QPIs que são importantes para a operação, mas sempre para fazer ele ser mais eficiente. Porque o objetivo é manter o cliente satisfeito, com um bom NPS, e gerar resultado, tanto para o cliente, quanto para o banco e quanto para ele. Um QPI que eu gosto de acompanhar, Gustavo, eu não sei se vocês acompanham, mas eu percebo que nos escritórios não acompanham. Ontem no treinamento eu falei disso, eu falei, vocês acompanham? E é um escritório de um grande amigo meu, antigo, das antigas aí, primeiro escritório que eu trabalhei lá atrás. E eu falei, vocês acompanham esse número? E aí todo mundo falou, não, qual que é a gestão à vista de vocês aqui? O que fica na tela no escritório? E aí eles falaram, pô, o que fica no escritório é a captação. E na MN também era assim lá atrás, na MN Negro a gente tinha uma tela, e ficava ali quem estava captando mais, o ranking ali e tal. Na TNM. Exato. E aí ficava aquele negócio ali, um subia, outro descia, e os caras competindo e tal, premiações, aquela coisa toda pela captação, pelo crescimento da carteira. Mas depois, lendo um livro muito importante, não sei se você já leu, se não leu, pô, fica a recomendação muito bom, Receita Previsível, do Aaron Ross, muito bom. Ah, com certeza. E ele fala muito para você ter uma constância, uma receita previsível, você precisa ter uma constância de leads, né? Leads sendo gerado todo momento. Previsível, o lead tem que ser previsível para você poder gerar. E a prospecção e tudo mais, o ciclo da prospecção também. E aí, uma coisa que eu acho que poucos acompanham, e eu, se não estiver lá, gostaria de deixar esse insight para acompanhar, que eu acho que vale muito a pena, por ter passado em muito escritório, eu percebo que poucos acompanham, que é colocar uma gestão à vista de leads sendo gerado pelas quatro mãos que a gente também fez um planejamento. Então, eu fiz um planejamento com o assessor, como você já falou, ele falou assim, ah, cara, eu quero captar 2 milhões e meio, e essa é a minha ambição aí que eu quero captar. Beleza, desdobra isso na semana, vê quantos que você vai captar, quantos clientes você tem que abrir e tudo mais. Ah, tem que abrir, então, sei lá, 5 clientes, e são 5 clientes de 500 mil, para dar os 2 milhões e meio. Beleza, ótimo. 500 mil, então, um cliente por semana, ou mais ou menos, de 4 a 5. Quantos que você precisa de leads de cada linha de aquisição? A linha de aquisição de indicação, de cold call, de evento, de família e amigos. Peguei várias linhas de aquisição ali e falo, vamos ponderar. E os primeiros 3 meses a gente só vai estudar como que vai ser a conversão. Comportamento, conversão. Isso. Aí a gente vê a conversão do funil, e nessa conversão do funil, a gente entende quais são as 3 melhores linhas de aquisição, e a gente, ó, vamos atacar essas 3 ou 2. Não vamos pulverizar muito, porque senão você fica maluco. Para ser eficiente. Vamos jogar para 3 aqui agora. Beleza, joga para 2, 3, e agora vamos entender quantos leads você precisa para trazer para a primeira reunião, para trazer para a segunda reunião, para ativar. Para chegar naquele ticket médio e ter tanto. Exato, porque aqui é o final. Para ficar na receita também. Porque deixar na tela a captação, eu vi que era ineficiente. Porque estava só... Captação é a consequência, né? É só a consequência. Perfeito, cara, perfeito. E aí a gente mudou e começou a medir em leads. Então foi um QPI que eu acho que me ajudou muito, e me ajuda muito até hoje no vídeo do assessor. Obrigado pelo presente. Não agindo. Hoje a gente acompanha clientes novos, esses que eles precisam prospectar, mas não dessa forma. A gente está acompanhando também, talvez não o final, mas o meio, nós temos que acompanhar o início. Perfeito. Os clientes novos virão de leads também. E que a gente hoje não sabe quantos eles estão gerando, nada. Então obrigado pelo presente. Não tem a menor dúvida que nós vamos implementar. Vai ajudar bastante. Nesse sentido, é isso. A gente tem que acompanhar não a tarefa, mas a iniciativa principal. E, cara, de onde vem um novo cliente? De leads. Se você não tem uma estratégia para gerar leads, gerar leads eficientes, se é mais eficiente buscar... Você não vai ter cliente novo. Então, para. Obrigado pelo presente. É um treinamento, isso que eu estou te falando, é um treinamento que eu estou dando, inclusive, gratuito para escritórios, para quem quiser e tudo mais. Inclusive, se você quiser me chamar lá e eu fazer esse treinamento, cara... Super quero. A gente já pode deixar isso combinado. Então está combinado. Super obrigado. Que é um treinamento de captação constante. Chama captação constante, literalmente. Aí tem um workbook, é bem legal. É de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. E eu sento com os assessores e explico. E eu vejo que a maioria não está fazendo o que eu aprendi com o Benchmall lá atrás, quando eu estava com o escritório. Um dia eu fui almoçar, que foi logo quando o Itaú comprou uma parte ali. Ele até brincou um dia, assim, ele estava subindo no Bradesco. Ele falou, vou comprar, hein? Foi uma brincadeira que ele fez. E aí ele falou assim... Eu fiz a pergunta. O Benchmall, cara, vamos lá. Qual que é o principal ponto que você acha que fez a XP chegar onde chegou? Eu sei que teve garra, resiliência, mas não vamos falar nessas palavras. Me fala outra nova aí. O que que é? Ele falou, cara, eu acho que é fazer o óbvio. É como o vida de assessor, ele nasceu do óbvio. Eu via que os escritórios tinham vários problemas, até os bancos, as corretoras tinham muito problema para trazer pessoas para trabalhar ali e todo mundo queria assessor. Eu falei, cara, é óbvio que alguém devia treinar esses caras. Alguém devia ser a ponta da lança lá, vira um processo antes. Aí eu criei a vida de assessor e cresceu por conta do óbvio. Por conta desse insight do Guilherme. E às vezes tem coisa que no processo, metodologia do assessor, é óbvio e a gente deixa de fazer. Eu até olho muito para... Quando eu vou no banheiro, assim, tem aquela plaquinha, não urine no chão. É óbvio. Cara, mas é óbvio que não é para urinar. Por que que os caras colocam essa plaquinha? Mas é porque os caras... Não é óbvio, né? É óbvio que não é óbvio. Então tem muita coisa da assessoria que não é óbvio. É óbvio, mas não é óbvio e as pessoas deixam passar. Essa do Lid, por exemplo, eu entendi lendo o livro do Aaron Ross. Eu falei, cara, olha só, isso é meio que óbvio isso aqui. Pô, e a gente não está fazendo. Então é um detalhe que te faz sair na frente, né? Então acho que isso é muito bom. Excelente, cara, excelente. Acho que é muito bom. Mas para a gente encerrar, né? Para a gente encerrar e deixar um gostinho de quero mais para um próximo podcast aí ou para uma próxima live no Instagram, quem sabe, enfim. Como é que funciona? Que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Como é que funciona a remuneração do assessor? No escritório, só para dar uma base aqui, um plano de fundo, no escritório a gente tem aquele percentual, ele produz, e aí quando ele produz, fica uma parte na corretora, gera aquele repasse, que volta uma tanto para o escritório, do escritório 50% do assessor e tal, tem aquela divisão. Normalmente ele não tem um fixo nos escritórios. Um ou outro faz esse modelo, mas normalmente não, né? Bem empreendedor. E aí o cara vai crescendo a base, conforme vai crescendo, ele vai aumentando na forma variável. Sabemos que no CLT, em sua maioria... Tem salário. É salário, né? Eu brinco aqui que a gente não queria ter salário mensal. A gente não queria. Porque, de novo, essa acabou sendo a nossa opinião também, uma ineficiência do modelo tradicional, que dá um salário alto e benefício e tal, que são muitas vezes obrigados a dar. E aí sobra pouca margem para a RV. Por isso que todos os programas de remuneração variável, de qualquer modelo CLT, eu topo discutir. Para mim todos são ineficientes. Por quê? Não vou dizer ineficiente. Vou dizer pouco meritocrático. Deixa eu corrigir aqui, para não ser também hard. Poucos meritocráticos. Por quê? Porque normalmente tem que fazer 4, 5 metas, ineficiente. Todas essas metas têm teto. Ou seja, se você fizer 5 vezes a meta, você vai parar no teto de 150%. Uma vez e meia. Normalmente, não está atrelada a recompensa variável só sobre a sua performance. Você precisa fazer aquelas 4, 5 metas complicadas, com teto. Torcer para a sua equipe bem também. Torcer para a sua empresa. Enfim. O modelo de remuneração variável nos modelos sociais são pouco meritocráticos. Qual que é o mais meritocrático? Que você acabou de dar o exemplo. É isso. O assessor, o agente autônomo, sabe exatamente quanto ele vai receber. É sempre uma parcela do que ele gerar. Sem teto. Se ele parar de trabalhar, ele pode ganhar. Para trabalhar para ganhar. Agora, se ele trabalhar for muito bem, ele vai ganhar muito dinheiro. Porque é um percentual do valor que ele gerar. Dá para ganhar 100 mil até, dependendo do tamanho da base e o seu empenho, sua garra. E ponto. Depende dele e vai ser meritocrático. Uma parte do valor que ele gerar. Gera o valor, recebeu. Cara, isso é apaixonante. Então, no AAA, nós temos salário, sim, por ser um modelo CLT, mas é o piso da categoria. Não bancária. O modelo AAA é desenvolvido CLT na Santander Corretora. Você trabalhou no passado. Por quê? Porque na Santander Corretora a gente conseguiu construir um modelo CLT leve. Porque sem um modelo CLT leve, a gente não consegue ser meritocrático. Então, é um piso fixo mensal. Baixo. Baixo. É o piso da categoria. O mínimo que pode ser. Mas a gente traz benefícios. Olha, refeição, alimentação, plano de saúde, cresce, as coisas todas que se encontram no modelo CLT, a gente trouxe também por entender que é importante. Mas a gente fez um modelo CLT leve. E aí, sim, tem... Sim, não sei se você pode falar isso. Acima de 5 mil? Não, abaixo. Abaixo de 5 mil? Bem abaixo. Abaixo de 3? Bem abaixo. Eu não consigo dar um valor, por quê? Porque isso depende de cada estado. Depende da negociação. Ah, de cada estado. Não, de cada estado tem lá o mínimo possível. Então, no Rio de Janeiro é diferente. Mas de todos abaixo de 5, vai. Todos abaixo de 5. Só para dar uma ideia, tá bom. E de novo, a nossa ideia é que fosse zero. Mas não pode ser zero o salário CLT. Então, por isso que o conceito é isso. E assim, pô, Gustavo, mas aí você não vai atrair ninguém. Eu não quero atrair pessoas que valorizam o salário fixo. Eu quero atrair o intre-empreendedor. O intre-empreendedor, que é quem vai valorizar estar no grande banco, no modelo CLT, receber 100 clientes para começar e valorizar mais do que tudo isso uma recompensa meritocrática. Que aí vem a nossa remuneração variável. Paga no semestre para ser eficiente também, porque no modelo CLT tem eficiência de pagar no semestre. E são três. Uma é um valor fixo que, ao receber a carteira e pelo menos cuidar bem daquela carteira para ela não andar para trás, ele já recebe um valor fixo ali semestral, garantido. e sempre comparando com o momento inicial. A cada semestre eu vou olhar para o momento inicial, manteve ali pelo menos a característica da carteira inicial, já garantiu um valor fixo semestral relevante. E aí eu posso te dizer, o valor equivalente ali do semestre é como se eu estivesse antecipando um fluxo mensal, somado com o piso dá mais do que cinco. Então, o ponto de partida de todo assessor é acima de cinco. Com outras duas remunerações super meritocráticas. Uma, todo o resultado incremental, ou seja, todo o resultado que ele gerar, porque no agente autônomo assim, ele gera resultado, ganha dinheiro. Aqui também, por isso que eu vou pegar o resultado incremental, porque o ponto de partida eu dei para ele. Então, todo o resultado que ele gerar acima do que ele recebeu... Então, essa parte é bem um percentual parecido com o do escritório do agente autônomo. Na média maior. Porque, vamos lá, você é especialista nesse tema de autônomo e corre se eu estiver errado. Normalmente, a corretora repassa cinquenta por cento para o escritório. Sim. Na média. Escritório novo é hoje em dia assim. E o escritório repassa cinquenta para o assessor quando não repassa mesmo. Mas na média é cinquenta. Na média é cinquenta. Alguns mais. Outros quarenta, ou seja, o assessor acaba recebendo vinte e cinco por cento da receita gerada. A gente repassa trinta. Legal. Então, a gente repassa na média um pouco acima. Por quê? Porque a gente não tem um escritório intermediário, o nosso é corretor e assessor. Então, a gente já passa trinta e dez por cento de toda a receita de corretagem. Lembra? O assessor trabalha em parceria com o trader. O trader, atendendo o cliente, gerando receita de corretagem, meritocracia. O trader também recebe dez por cento da receita de corretagem gerada por ele e o assessor triple A, dono do relacionamento com o cliente, também recebe dez por cento. Então, é o piso, é a remuneração semestral garantida só por cuidar da carteira que ele recebeu, trinta por cento sobre o resultado de investimentos incremental e dez por cento da receita de corretagem. São esses quatro pilares que a gente tem no triple A. E o time líder, para quem se interessar, tem uma quinta alavanca que é um percentual do resultado gerado pela equipe. Uma vez que ele se dedica, cuida da equipe, ele também recebe uma parte do resultado gerado pela equipe. Muito bom. Acho que ficou bem claro. Para mim, deu para entender perfeito. Se alguém não entendeu, aí depois comenta e a gente traz para o próximo podcast. Que inclusive, para a gente já ir partindo para o final, primeiramente, Gustavo, cara, obrigado por ter topado o convite. Como eu falei, o primeiro podcast de mês. Para mim foi uma honra e um orgulho participar do primeiro e eu é que te agradeço demais a oportunidade. Um baita convidado, cara. Eu já falei algumas vezes aqui no escritório, eu quero me relacionar com o bancário também, porque, cara, eu entendo que a minha audiência, ela não é só para a gente autônomo, ela também quer CLT. Tem muita gente, inclusive, que fala, pô, eu quero começar, mas eu queria começar num modelo um pouco mais seguro e tal, que tenha um pouco mais de segurança. previsível. Previsível. E a gente sabe que isso no banco naturalmente vai trazer mais isso, até porque ele também vai ter o ônus e o bônus disso, é como se ele for para o escritório, ele também vai ter o seu ônus e bônus. Tudo tem seu ônus e bônus. E aí a pessoa tem que avaliar. Mas muita gente vem chegando até mim e falando, cara, como é que eu faço para entrar no Santander AAA? Agora eu já sei para quem direcionar. Perfeito. Já sabia, mas eu falei, pô, eu tenho que me aproximar, conversar para entender como é que é e ver se realmente eu indico. Hoje eu posso te falar que indico pelo que eu ouvi. A gente vai conversar mais, mas eu quero entender mais. Mas só do que eu ouvi aqui, indico as pessoas aí que quiserem conhecer mais o AAA. Como é que faz? Onde que ela se candidata? Que arroba que ela segue? Perfeito. Perfeito. Enfim, óbvio, pode me procurar no LinkedIn, no Insta, adoro interagir. Eu brinco que eu faço literalmente o que eu gosto. Porque ao fazer expansão, eu faço em média entre 10 e 15 conversas por dia. Imagina o quanto eu aprendo nessas conversas. Você mesmo. Então se eu te chamar, se alguém te chamar, é você. E pode mandar que eu vou dar o direcionamento por onde começar e tal. Porque, cara, para mim é um prazer. Além de ser um presente, cada conversa é um presente. Eu conheço uma história, muitas histórias inspiradoras, aprendo para caramba e tal. Então é super legal. Mas o canal de entrada é no site santander.com.br barra AAA. Legal. Lá é o caminho de entrada para se inscrever. santander.com.br barra AAA. Triple A, em inglês. Ou A? É, A, para simplificar. Tá bom. santander.com.br barra AAA. Três As ali. Se inscreve lá e em algum momento a gente vai falar. Perfeito. Seu arroba, se alguém quiser achar você no Instagram aí, como é que faz? Arroba GusLandmute8. Legal. No Insta. Ou se procurar GustavoLandmute, vai me achar, mas é arroba GusLandmute8. Vou deixar aqui na descrição também. Vamos deixar aqui na descrição. E no LinkedIn, GustavoLandmute. Ótimo. Então a gente vai deixar aqui, turma, o arroba do Gus. Vamos deixar também o LinkedIn dele. E aí, você já sabe aí, santander.com.br barra AAA. Aí você vai lá e pode se candidatar se você tem interesse em ser um CLT. E mais uma vez, eu só quero fazer uma chamada aqui para você que tem interesse em ser mentorado por alguém que já passou por todo esse processo, por alguém que consegue trazer insights como eu e algumas outras pessoas aqui do Grupo Primo e, quem sabe, mentores como talvez até o próprio Gus, de aparecer lá um dia para falar sobre o AAA e trazer, dar uma mentoria para vocês, quem sabe, e outras pessoas mais no mercado que eu conheço eu vou trazendo para agregar para vocês. Se você quer estar em uma mentoria como essa com pessoas que estão com o mesmo propósito, que é um mastermind, basicamente, você clica no primeiro link aqui e você vai fazer a sua aplicação e eu mesmo vou ler, entender e ver se faz sentido você estar lá. Beleza? Bom, esse foi o podcast. Gus, obrigado, cara, por ter topado. Obrigado de verdade. As portas vão estar sempre abertas. Cara, você já tem meu telefone, que puder falar, quiser falar também, fica à vontade. Eu também vou estar por aqui. Se eu precisar de você, eu vou te chamando também. Super à vontade, super à disposição, cara, e muito feliz em poder falar sobre esse assunto que talvez seja a nossa missão de vida, né, cara? Ajudar profissionais, ajudar clientes a fazer diferente, cada vez melhor. Então, cara, uma honra. Muito obrigado aí, estou à disposição. Gus, brigadão. turma, ficamos por aqui, encerramos aqui o primeiro podcast de mesa que para mim, cara, baita orgulho, fiquei muito feliz de ter feito, espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí embaixo. Se você está no YouTube também, se inscreve, deixa o like para distribuir para mais pessoas e você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas para conhecer o Triple A e para saber mais sobre o que é ser assessor dentro do Santander, que é uma inovação. o Gus falou aqui para mim é uma terceira via, mas agora vamos deixar isso daí para um outro podcast. Valeu, turma, estamos juntos, valeu e até uma próxima.